Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal passando aqui pra avisar vocês sobre alguns itens limiteds que vão acontecer e outros que já estão acontecendo. E se vocês ainda não forem inscritos no canal, aproveite, se inscrevam, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, um comentário e torne-se um membro aqui do canal. Então, vamos lá! Então gente, nós temos esse martelo de pelúcia, tá? Esse martelo de pelúcia, ele vai estar sendo liberado a partir das 3 horas da tarde ou as 5 horas da tarde, tá? Ainda a gente não sabe o horário bem ao certo, tá pessoal? Ele vai vir com 5 mil unidades de estoque e é pegando códigos, pessoal, e resgatando aqui nesse mapa Avatar Outfit Creator, tá? Então basicamente é no aplicativo do Fresh Cut, se você ainda não tem, baixe ele, cadastre-se lá, né? Entra com a sua conta do Roblox, depois você vai ter que verificar com o número celular e-mail e depois você vai estar clicando na caixinha do lado do maisinho, pessoal. Se o item já estiver liberado, vai aparecer a fotinho dele lá, você clica e vê quais são as missões que vocês precisam estar fazendo. Assim que você concluir todas as missões, pessoal, você vai estar voltando na caixinha novamente do lado do maisinho, clicando em cima do item, pessoal, e reivindicando o código, tá? É só você clicar no botãozinho que tá escrito o code ali, você vai estar copiando ele, pessoal. Vem aqui pra esse mapa, tem uma casinha escrito Fresh Cut, tá, pessoal? Você vai até aquela casinha, dentro da casinha tem um círculo brilhante branco ali, você vai entrar dentro daquele círculo, pessoal, e vocês vão ter que estar colocando o código ali, tá? A prompt vai descer e vocês vão estar comprando esse item aqui totalmente gratuito aqui nesse mapa. Também teremos, pessoal, essas espadas duplas aqui hoje com 500 unidades de estoque e esses chifres também com 5 mil unidades de estoque, tá? E é nesse mapa aqui, pessoal, o Rapid Rubble, tá? Então pra vocês estarem pegando essas duas espadas aqui, a gente ainda não sabe a quantidade de Fresh Ticks que vocês precisam, tá? Porque ainda não está liberada no mapa, tá, pessoal? Então ele vai estar sendo liberado aí a qualquer momento do dia. Os Ticks vocês conseguem, pessoal, fazendo minijogos aqui dentro, são super fáceis e rápidos, tá? Então, basicamente, vocês vão estar fazendo os minijogos aí e cada minijogo você vai estar conseguindo aí uma quantidade de Fresh Ticks, tá? Se um amigo teu entrar no mesmo servidor, você vai estar ganhando também Fresh Ticks. De vez em quando vai spawnar aí pelo mapa Fresh Ticks pra vocês estarem pegando, então fiquem bem atentos, tá, pessoal? E também tem códigos que eles soltam aqui, né, no Discord e no Twitter deles que vocês podem estar pegando e resgatando aqui também, tá, pessoal? Então, basicamente assim, fazendo minijogos, juntando os Ticks, tá? Vai ter a loja de UGC ali, pessoal, vocês vão estar clicando em cima da loja e vendo quantos Ticks vai estar precisando pra estar pegando esses itens aqui, tá? E vocês vão ter que ir fazendo os minijogos até vocês juntarem os Ticks, tá, pessoal? Não demora muito, tá? Tipo, não vou dizer que é rápido, mas também não demora muito, assim, tipo, dois, três dias. Se você ficar um tempo ali jogando, você junta rápido, tá? E também, pessoal, tem outros itens ali disponíveis também no mapa que vocês podem estar pegando, tá? Então, juntou a quantidade certa, clica ali, né, em Frio GC e vai estar clicando em cima do item e comprando ele pela quantidade de Ticks que precisa aqui nesse mapa. Também temos, pessoal, essa camisola Max Mara Wegman Dog, tá, com duas mil unidades de estoque, pessoal. E tá acontecendo aqui no Mara Coats Adventure, tá? Pra vocês estarem pegando esta blusa aqui, pessoal, vocês precisam completar o parkour, tá, colorido. O level 5, tá, pessoal? Então, vai ter ali no parkour colorido, vai ter vários levels. Então, você tem que ir desbloqueando eles que precisa de aqueles carretéis dourados, que são as moedas que vocês precisam pra desbloquear. E vocês precisam coletar 2 mil carretéis, tá, pessoal? Então, eu já ensinei como que funciona aqui pra vocês estarem pegando, né, aqui no mapa, pessoal. Não vou abrir agora porque o mapa, ele é bem lagado, bem pesado, tá, pessoal? Então, basicamente assim, ó, os carretéis vão estar aqui nesses negócios aqui que vocês vão ver, né, pra vocês se pendurar ali, tá, pessoal? Aí vai ter os carretéis dourados, é esses que vocês precisam pegar, tá? O parkour colorido, pessoal, como que vocês vão achar? Vai ter aqui escrito mapa, tá? Vocês vão clicar em mapa e vocês vão ver que vai estar escrito ali color parkour, tá? Então, vocês clicam ali e ele vai levar você lá pro parkour, tá, pessoal? Aí você vai estar passando pelo portal e ali vai ter vários levels pra vocês estarem passando ali, tá? Pra você estar fazendo o minijogo ali, tá, pessoal? Então, se você fizer aí várias vezes, né, o minijogo, você vai estar conseguindo juntar muito mais rápido, pessoal, a quantidade de carretéis, tá? Do que você sair pelo mapa catando eles por aí, porque demora muito mais, tá? Então, vão fazer no parkour colorido aí que vocês vão juntar bem rapidinho os 2.000 carretéis, tá? Então, é basicamente assim, né, você completou aqui o level 5, né, você tem que terminar todo o parkour do level 5, do portal 5, e juntou aí 2.000 carretéis, vocês conseguem estar completando, tá? Primeiro, vocês vão ter que clicar em frio GC, clicar em cima da blusa ali, pessoal, e vocês vão ter que clicar aqui pra iniciar a missão, senão vocês vão fazer e não vai contabilizar. Iniciou a missão, aí sim vocês podem ir lá e fazer as missões que precisam aqui, tá? E depois é só você voltar aqui e reivindicar o item de vocês totalmente gratuito aqui nesse mapa. Também temos, pessoal, esse cabelo trançado aqui, pessoal. Esse cabelo trançado, ele tem 1.500 unidades de estoque. E ainda temos no mesmo mapa esse guarda-chuva de renda de flor de primavera super lindo com 500 unidades de estoque. E temos esse tênis de menina de escola bege, tá com 750 unidades de estoque. E tá acontecendo aqui no Dance por GC. Pra você estar comprando esse cabelo aqui, vocês precisam de 1.200.000 pontos de fama dentro do mapa. Pra você estar comprando o guarda-chuva, vocês precisam, pessoal, de 4.000.000 de fama dentro do mapa, tá? E pra vocês estarem comprando os tênis, vocês precisam, pessoal, de 1.200.000 pontos de fama dentro do mapa, tá? Como que vocês conseguem os pontos, pessoal? Primeiramente, entrando no mapa, vocês vão ter aqui, né, uma setinha que vai estar pedindo pra você clicar em cima do ícone de dança. Você vai clicar ali, pessoal, e você vai começar a dançar. Você não pode andar e não pode pular. Você tem que ficar parado apenas dançando, tá? A cada 20 minutos, você vai estar ganhando 5.000 pontos, pessoal. Estourando as bolhas que aparecem na tela, vocês ganham pontos. Abrindo o daily, todos os dias vocês vão ganhar pontos, vocês vão ganhar boost, vocês vão ganhar patches, tá? O boost, caso você ganhe, pessoal, ele é muito importante porque a cada 20 minutos, ao invés de você estar ganhando 5.000 pontos, você vai estar ganhando 10.000 pontos, tá? Então ele duplica aqueles pontos ali. A outra forma também é girando a roleta. Você pode estar ganhando pontos, boost, ou vocês podem também estar ganhando um item, o GC ali na roleta, tá, pessoal? Tem os pets também que vocês podem estar ganhando no daily, né? E vocês conseguem estar tirando aí alguns segundos aí do seu tempo, tá, pessoal? Então os pets, eles são bem importantes. Não gastem pontos aqui comprando ovos. Esperem pra vocês estarem pegando no daily, tá, pessoal? Senão vocês vão estar gastando os pontos de fama de vocês, tá? Outra forma de vocês pegarem pontos, pessoal, é aqui no Twitter e no Discord dela, tá? Onde ela deixa códigos disponíveis ali pra vocês estarem pegando, tá? E resgatando aqui dentro do mapa, tá, pessoal? Outra forma de ganhar pontos também é vocês convidando um amigo, tá, pessoal? E ele entrando no mesmo servidor que você, tá? Ou se você também estiver no servidor e um amigo teu entrar no mesmo servidor que você tá, você vai estar ganhando mil pontos de fama. Pra quem é premium, tem o daily premium aqui que você pode estar resgatando alguns pontos também, tá, pessoal? Tem o mapa, ele atualizou, né? Então ele tá diferente os ícones aqui. Então você pode estar resgatando algumas recompensas ali no daily também, tá, pessoal? Vai ter algumas opções, vocês vão clicando nelas ali e vendo ali se tem alguma opção já cumprida, né? Alguma quest pra vocês estarem resgatando alguns pontos também. Então basicamente é assim. Juntou aqui 1 milhão e 200 mil pontos, você compra este cabelo. 4 milhões este guarda-chuva. E 1 milhão e 200, pessoal, vocês compram estes tênis aqui, ok? Nesse mapa. Também temos, pessoal, essas flores de Sakura roxa em aquecedores de braço roxo com 750 unidades de estoque. E tá acontecendo aqui no Jogue por UGC. Pra vocês estarem pegando este item aqui, vocês precisam de 435 mil pontos dentro do mapa. Os pontos vocês conseguem tanto ficando parados, tá, pessoal? A cada 30 minutos vocês ganham 5 mil pontos. Também, pessoal, fazendo algumas quests que tem no livro roxo, tá? Fazendo aqui a missão em vermelho que aparece aqui em cima do lado esquerdo, tá, pessoal? Também, pessoal, girando a roleta a cada 5 minutos, tá? E fazendo aqui os mini-jogos, vocês também ganham pontos, tá, pessoal? Outra forma é vindo aqui no Discord deles, pessoal. E ali eles sempre postam alguns códigos secretos. Como assim? Eles vão postar aonde que tá o código. Ou é no iate, ou é num portal, é em alguma árvore, em algum canto do mapa. Eles vão esconder um código, tá? E você vai tá procurando ele e você vai tá reivindicando lá na barraquinha de peixe, lá na área de spawn, tá, pessoal? Então essas são as formas de tá pegando os códigos. Caso você não pegou ainda esse código aqui, Drip, você pode tá resgatando que ele ainda tá ativo, ok? Então juntou 435 mil pontos dentro do mapa, você consegue tá comprando esses aquecedores aqui totalmente gratuito aqui nesse mapa. Também temos, pessoal, esses sapatos de guerreiro mágico com 500 unidades de estoque. No mesmo mapa temos essa aura de coração de guerreiro mágico com 500 unidades de estoque. E também temos essa muralha de guerreiro mágico, né, que é um cetro que vai na mão, né, pessoal? Com 500 unidades de estoque. E está acontecendo aqui no Outfit Square, tá, pessoal? Como que vocês fazem pra tá pegando esses itens aqui? Bom, esses sapatos aqui vocês precisam de 300 mil moedas no mapa, tá? Esta aura aqui vocês precisam também de 300 mil moedas. E este cetro aqui vocês também precisam de 300 mil moedas, tá, pessoal? Tem outros itens que estão ainda disponíveis pra vocês tá pegando lá, né? A coroa, um casaco e também os sapatos, se eu não tô enganada, tá, pessoal? Com 500 mil moedas vocês conseguem tá pegando eles também, tá? Mas esses são os itens novos que liberaram ali no mapa, tá? Como que vocês pegam as moedas, pessoal? Ficando a FK, cada 20 minutos vocês ganham 2 mil pontos, tá? Se eu não tô enganada, tem um daily que você consegue... Quando você entra, você ganha alguns pontos. Pelo menos comigo eu consigo 2 mil pontos assim, tá, pessoal? Você, pessoal, pegando esse código aqui, ó. RELCOM TO OUTFIT SQUARE. E colocando aqui na parte de evento, vai aparecer pra você colocar o código. Você cola esse código aqui do jeitinho que tá aqui, tá, pessoal? Com espaço, tá? Do jeitinho que tá aqui. E você vai tá conseguindo pegar 100 mil moedas ali dentro do mapa, tá? Outra forma, pessoal, é vocês indo ali, né, nas lojas dos seus colegas ali e experimentando as roupas, tá? Vocês vão estar ganhando 20 moedas. E a pessoa também, né, que você tá experimentando ali a roupa, a pessoa também vai tá ganhando 20 moedas, tá, pessoal? Então, basicamente, é assim. Essas são as formas que eu sei de pegar moedas ali dentro do mapa, tá? Assim que você juntar as 300 mil moedas, é só você clicar ali em UGC, tá, em loja. E você vai tá comprando, né, estes itens aqui totalmente gratuito, tá, aqui nesse mapa. Ainda temos, pessoal, esse açar frango com 2 mil unidades de estoque. E tá acontecendo aqui no último a sair, tá? Então, basicamente, pessoal, pra vocês estarem aí pegando este item aqui, vocês precisam ganhar 10 jogos pra reivindicar ele, tá? Então, como que vocês vão fazer, pessoal? Vocês têm que ficar dentro do círculo, não pode sair. Vai acontecer alguns eventos catastróficos ali, né, pra tá impedindo você de ficar dentro do círculo, mas você precisa ficar no círculo. Você foi o último que ficou no círculo, você vai tá ganhando uma vitória aí. Juntou 10 vitórias, você consegue tá reivindicando esse item aqui totalmente gratuito aqui nesse mapa. Também temos, pessoal, este item aqui, Caçador de Demônio, né? Que nome mais feio, né, pessoal? Com 4 mil unidades de estoque. E tá acontecendo aqui no simulador de herói de baú, tá, pessoal? Pra vocês estarem pegando este item aqui, vocês precisam ter 700 moedas UGC dentro do mapa, tá? Como que vocês ganham as moedas? Pessoal, abrindo baús, tá? Aqui em cima vai ter aqui um baúzinho que a cada tempo vai tá te dando algumas recompensas pra você tá usando no jogo e também moedas UGC. Aqui pode ser que você ganhe moedas UGC também, tá, pessoal? E fazendo algumas missões ali dentro do mapa também, né? Participando de alguns minigames ali, você consegue tá ganhando moedas UGC. É minigames não, né? É os eventos de masmorra que tem ali pra vocês participarem, tá, pessoal? Essas são as formas que eu sei pra vocês estarem ganhando moedas ali dentro do mapa, tá? Tem a roleta aqui que você pode tá girando também pra você tá ganhando algum prêmio ou item UGC, tá, pessoal? E também usando esses códigos aqui, pessoal, que estão aqui, ó, todos esses códigos que estão aqui na thumb, você consegue tá ganhando algumas coisas ali dentro do mapa, tá? Vocês não ganham moedas, mas vocês ganham outras coisas ali dentro do mapa. Poções, diamantes, moedas pra gastar dentro do jogo, não é UGC, tá? E algumas outras coisas ali também, tá? Então, junto às 700 moedas UGC, você consegue tá comprando esse item aqui totalmente gratuito aqui nesse mapa. Também temos, pessoal, essa cabeça alienígena aqui. Essa cabeça tem mil unidades de estoque, pessoal. Pra você tá pegando ela é nesse mapa elevador do terror, né, pessoal? Pra você tá pegando esse item aqui, vocês precisam comprar por duas mil moedas. Vocês vão ter que ir jogando ali o jogo e tal, vencendo, pra ir ganhando moedas, né, pessoal? Juntou as duas mil moedas, vocês vão tá comprando esse item aqui totalmente gratuito aqui nesse mapa. Também temos, pessoal, esse boné panda comedor de bambu. Esse item aqui tem 300 unidades de estoque e tá acontecendo aqui no Train4GC, tá, pessoal? Já ensinei como que vocês fazem pra tá pegando itens aqui nesse mapa, né? Então, basicamente, pra você tá comprando esse item aqui, vocês precisam de 2 milhões de pontos dentro do mapa. Pra vocês estarem ganhando pontos, pessoal, vocês precisam estar treinando, tá? Então, vai ter aqui, ó, dois temporizadores aqui em cima. O pessoal teu e o do servidor. É como se fosse um Don't Move, tá? Você vai tá clicando aqui, pessoal, no Train, tá? No treino aqui na espadinha. E você vai tá aí lutando, tá? Vai ficar treinando ali. E o teu temporizador vai começar a contar. Quando ele terminar, né, os 30 minutos, você vai tá ganhando 15 mil pontos e uma vitória, tá? E se o servidor aqui também, né, não se mexer, ninguém fica andando porque não pode andar, tá, pessoal? Senão vai resetar o seu tempo aqui. Se o servidor ficar paradinho aqui, né, vocês conseguem também tá ganhando mais uma recompensa ali, tá, pessoal? Vocês podem estar usando esse code aqui, né, que tá aqui na thumb, tá, pessoal? Esse aqui também, que vocês vão estar... E esse aqui, ó, também, que vocês vão estar conseguindo pegar alguns pontos e vitórias ali dentro do mapa. Giros também, tá? Então, enfim, aí vocês juntaram aí, né, pessoal, os 2 milhões de pontos. Vocês conseguem tá comprando esse item aqui totalmente gratuito, tá? Lembrando que tem roleta ali no mapa. Tem a recompensa de baú que vocês conseguem tá pegando pontos também. Tem o daily que vocês conseguem estar pegando recompensas diárias, tá? Vocês conseguem tá pegando pets. Os pets também, eles ajudam a duplicar um pouco aí os seus pontos, tá? Então é assim, com 2 milhões de pontos, você consegue tá comprando esse boneco totalmente gratuito aqui nesse mapa. Também temos, pessoal, essa espada de ouro dos sonhos com 2.500 unidades de estoque. Que tá acontecendo aqui nesse mapa Jump4GC, tá? Pra vocês estarem pegando, pessoal, essa espada aqui, vocês precisam de 110 mil barras de ouro, tá? Como que vocês conseguem as barras de ouro? Pulando, pessoal. Então vocês vão tá pulando ali, fica pulando no mapa, tá? Porque vocês conseguem tá juntando aí. A cada 100 pulos, vocês vão ganhar 20 barras de ouro, tá, pessoal? Então, basicamente, é assim. Vocês podem tá deixando no auto-farm aí, né? Baixando o auto-click, né? Pra vocês estarem deixando ali, apertando no botão de pular pra vocês, pra ficar formando pra vocês, tá, pessoal? Tem um bugzinho que se você for atrás da placa ali, onde você spawna, tá, pessoal? Tem um spawn ali, você for atrás da placa, encostar nela, né? Bem no cantinho e ficar pulando. O pulo vai ser menor e vai ser mais rápido, tá? Então daí você vai formar ali os pulos mais rápido, tá, pessoal? Então, basicamente, é assim. Juntou 110 mil barras de ouro, você consegue tá comprando esse item aqui nesse mapa. Também temos, pessoal, essa coroa aqui com mil unidades de estoque que tá acontecendo aqui nesse mapa Friu G.C. Spiner, tá? Pra você tá pegando essa coroa, basicamente, pessoal, é no giro, tá? A cada aí um minuto, você vai tá ganhando um giro, tá? E você vai tá tendo que ter a sorte de cair, né, pessoal? Aí no item, tá? Então, basicamente, é assim, né? Girando a roleta, tá? Então, a cada um minuto, você ganha um giro. Tem outros dois itens disponíveis ainda lá no mapa, tá? Tá? Então, basicamente, é girando a roleta aqui nesse mapa. Também temos, pessoal, Siude, preto de unicórnio. Essa blusa aqui, pessoal, ela tem mil unidades de estoque. Isso tá acontecendo aqui no Afro Unicórnio, pessoal. Bom, gente, já estou aqui no mapa, né? Então, vocês vão tá spawnando aqui, né? Todo desse jeito, né, pessoal? Aí vocês vão estar andando aqui pelo mapa, tá, pessoal? E vendo aí aonde que tem o... A casinha de roupinha, né? Que, ó, vinha errado, né? Tá pra cá a casinha de roupinha. Então, vocês vão ter que estar vestindo aí, né, o avatar de vocês, tá, pessoal? Como que funciona? Vocês vão estar escolhendo a roupinha aqui que vocês querem e tal, né? Aí vocês vão estar aqui, ó, subindo em cima, tá? E vestiu a roupinha, tá? Veste a roupinha que você quer aí e tal. Monta aí um lookzinho bem bonitinho, né, pessoal? E daí vocês vão ter que estar reivindicando aqui o manequim, tá? Então, vamos terminar de vestir aqui, né? Pra ficar bem fofinho. Bom, gente, depois que vocês terminaram, né, de colocar aí o manequim... É, criar, né, o manequim de vocês aqui, né, o avatar de vocês, Vocês vão vir aqui, né, nesses manequim aqui, ó, e vão dar clean, tá? E vão reivindicar ele. Aí vocês precisam, pessoal, estar adicionando outfit. Só que vocês não vão ter um outfit aqui. Porque pra vocês estarem adicionando um outfit, né, vocês vão precisar de 20 moedinhas, tá, pessoal? Vocês já vão começar com moedinhas aqui. Então, vocês vão clicar aqui no ícone que vai estar dizendo pra vocês comprar um slot, tá? Vocês vão comprar o slot por 20 moedinhas e ele vai aparecer aqui. Aí você vai clicar aqui em cima, tá? E colocar ele ali por 20 moedinhas, tá, pessoal? Então, basicamente, é assim. Aí ele vai ficar aqui, pessoal. E vocês precisam de 20 corações, tá? Aqui tem, ó, os gifs que vocês podem estar pegando aqui, né, as moedinhas, tá, pessoal? Também vocês ganham os coraçõezinhos aqui a cada tempo, tá? Então, isso aqui ajuda bastante. Tem a roleta que a cada 10 minutos vocês ganham aqui um giro, tá, pessoal? Pra vocês estarem tentando pegar aí corações ou as estrelinhas, que são as moedinhas, né? E basicamente é assim. Criou ali a skin de vocês. Vem aqui, né, reivindica aqui. E aí vocês vão estar colocando aqui, né, pessoal? É pra vocês estarem ganhando 20 corações. Então, como que funciona? Você precisa que alguém, né, pessoal, venha aqui e deixe um coraçãozinho pra você. Você não tem ninguém aqui, né? Tem ninguém aqui com a roupinha aqui, ó, pra eu estar colocando um coração pra eu estar mostrando pra vocês. Mas basicamente vocês vão ter que estar clicando aqui, né, e deixando um coração ali pra pessoa, tá, pessoal? Então, basicamente é assim. Você tem aí 20 corações que você conseguiu, você consegue estar pegando o item totalmente gratuito aqui nesse mapa. Aí pra vocês estarem pegando a blusa, né, pessoal, vocês vão ter que vir aqui, ó, nessa casa aqui, aonde a gente spawna, tá? Nessa casa aqui. E aqui tá, né, blusa, pessoal. Eu achei que era 20, pessoal, desculpa. São 15 corações, tá? Então, ó, com 15 corações vocês conseguem estar comprando essa blusa aqui totalmente gratuita aqui nesse mapa, tá, pessoal? Também temos, pessoal, esse rosto fofo com blush, tá, com 750 unidades de estoque. E tá acontecendo aqui no GC no Simova. Basicamente, pra você estar pegando esse rosto aqui, vocês precisam de 4 milhões e 500 mil pontos dentro do mapa, tá? Então, como que vocês fazem pra estar pegando os pontos, pessoal? Vocês vão precisar ficar paradinhos no mapa, tá? A cada 30 minutos, pessoal, vocês vão estar ganhando aí o servidor, né? Vai estar ganhando 20 mil pontos e duas wins. E no teu temporizador, pessoal, você vai estar ganhando 5 mil pontos e uma vitória, tá? Estourando as bolhas que aparecem na tela, vocês ganham pontos. Clicando aqui no Daily, todos os dias vocês conseguem estar pegando recompensas. Aqui, fazendo as quests do livro roxo, você ganha 50 mil pontos assim que você terminar. E aqui, né, no Twitter e no Discord, você consegue estar pegando códigos e resgatando aqui dentro do mapa, tá? Então, basicamente, é assim, tá, pessoal? Eu deixei alguns códigos, tá, pessoal, aqui na comunidade do canal pra vocês estarem pegando e resgatando aqui dentro do mapa, tá? Então, são códigos aí bons, né, pessoal? Então, peguem antes que inspire os códigos, tá? Então, basicamente, é assim, juntou aí os 4 milhões e 500 mil pontos, vocês conseguem estar pegando esse rosto aqui totalmente gratuito aqui nesse mapa. Também temos, pessoal, esses chifres da meia-noite com 1.500 unidades de estoque. E tá acontecendo aqui nesse mapa, Midnight Gas for Free GC. Basicamente, é descobrindo aonde que o item tá, tá? É escolhendo a carta certa e descobrindo aonde que o item tá. Descobriu aonde que o item tá, vai estar comprando ele totalmente gratuito aqui nesse mapa. Também temos, pessoal, esse cabelo fofo de medusa super lindo com 1.500 unidades de estoque. E tá acontecendo aqui no frio GC o jogo do círculo, tá? Então, basicamente, pra você estar pegando esse item aqui, vocês precisam de 395 mil pontos e 125 vitórias, pessoal. Eu deixei vários códigos aqui, tá? Aqui na comunidade do canal, pessoal. Códigos que estão valendo muitos pontos, tá? Estão todos ativos, tá, pessoal? Então, estejam pegando esses códigos, porque só com os códigos eu consegui juntar pontos necessários pra eu estar comprando esse cabelo, tá, pessoal? Claro que eu já tinha aí um pouco mais de 200 mil pontos, né? Mas eu consegui juntar, pessoal, só com os códigos, tá? Então, estejam resgatando esses códigos, vocês vão estar ganhando pontos e giros e vitórias, tá, pessoal? Então, com 395 mil pontos e 125 vitórias, você consegue estar comprando este item aqui nesse mapa. Pra você estar pegando pontos aqui, vocês não podem sair do círculo, tá, pessoal? A cada 30 minutos, vocês vão estar ganhando 1.700 pontos e duas vitórias. E tem o temporizador, pessoal, também, que você ganha aí 1.500 pontos, tá, pessoal? Fazendo o hobby, a cada 5 minutos, você ganha 750 pontos, tá? Girando a roleta, a cada 15 minutos, vocês ganham pontos, tá? E a cada 24 horas que vocês entrarem no mapa, vocês vão estar ganhando também uma recompensa, tá? Como eu já disse, né, no Twitter e aqui no Discord, vocês pegam códigos pra estar resgatando aqui no mapa. Mas eu deixei todos os códigos que ainda estão ativos e novos, né, pessoal? Pra vocês estarem resgatando aqui na comunidade do canal. Ainda temos, pessoal, esse cabelo, corte de cabelo loiro bagunçado com 750 unidades de estoque. E tá acontecendo aqui no toque para o GC, pessoal. Então, basicamente, pra vocês estarem pegando este item aqui, vocês precisam de 450 mil moedas dentro do mapa, tá? Então, basicamente, é ficar aqui, pessoal, clicando na tela. E eu já falo pra vocês, vão lá e baixem o autoclique automático, caso vocês não tenham, e estejam instalando o celular de vocês e deixem farmando os cliques, porque o autoclique do mapa, ele é pago, tá? Se você estiver no grupo, né, pessoal, do jogo aqui, você consegue estar reivindicando diariamente pontos ali no baú, tá? Então, entrou aqui nesse grupo, tá, pessoal? Vocês conseguem estar pegando todo dia recompensas diárias, tá? Que vocês podem estar pegando algumas moedas aí, tá, pessoal? Então, as formas de vocês estarem pegando os pontos é assim, deixando farmando ali no clique, ok, pessoal? Então, basicamente, é assim. Juntou aí os 450 mil moedas, você consegue estar comprando este item aqui totalmente gratuito aqui nesse mapa. E ainda temos, pessoal, esse adorável acessório de flor de primavera verde e branco, com 300 unidades de estoque, ainda não saiu nenhuma. E está acontecendo aqui no centro comercial de roupas, tá? Pra você estar pegando este item aqui, vocês precisam de 5 mil likes. Parece que todos os itens que estão vindo aqui nesse mapa, né, pessoal, precisam de 5 mil likes, né? Que são os corações. Como que vocês conseguem esses likes, pessoal? É, vocês podem estar colocando códigos, né, ali no mapa pra vocês estarem ganhando corações. Aqui tem um código que é cake, né, pessoal? Eu vou estar vendo alguns códigos pra estar deixando aí pra vocês. É, tem esse code novo aqui, né, dread, que você pode estar resgatando também alguns likes. Geralmente é 30 likes, tá, pessoal? É, vocês também, é, ficando FK aqui no jogo, vocês ganham pontos, tá? Ganham 5 corações a cada 30 minutos. Fazendo a quest aqui do lado esquerdo, vocês também conseguem pontos, tá, pessoal? Fazendo o minijogo que tem ali no spawn, vocês também ganham pontos. Então, o minijogo ali, basicamente, vocês precisam ver o item que tá aparecendo ali. Ele vai ter um temporizador ali, tá, pessoal? Pra vocês estarem achando o item. E você vai estar procurando aquele item ali pelas lojas. O item vai estar soltando partículas rosas. Você precisa chegar no item e investir ele, tá, pessoal? E tá levando lá no spawn novamente, antes que o tempo acabe, pra vocês estarem conseguindo os corações, tá? E a outra forma de vocês conseguirem também corações aqui no mapa é gastando Robux aqui, tá, pessoal? Então, se você tem Robux e você quer comprar alguma coisa, entra aqui no mapa, vê se tem alguma coisa aí que te agrade, né? E caso você queira gastar, você pode estar gastando. E a cada um Robux, você ganha 20 likes. Então, eu acho que vale super a pena, né? Você tá gastando Robux aqui dentro do mapa, pra você tá juntando os likes pra comprar os itens que saem ali, né? Então, todo dia tá saindo itens, então eu acho que vale a pena vocês irem juntando os likes. Então, juntou 5 mil likes, você consegue estar comprando essa flor aqui totalmente gratuita, aqui nesse mapa. Então é isso, pessoal. Espero muito ter ajudado vocês. E lembrando que se vocês ainda não forem inscritos no canal, se inscrevam, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, um comentário e torne-se um membro aqui do canal. Então, até mais! Tchau, 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 tchau.